Tuas músicas também se encaixam no pagode de uma forma... Quando você compõe ali, você não pensa no... Ah, eu acho que vai encaixar no pagode. Não, né? Acredito, talvez. O fato de eu ser compositor é muito louco. Quando eu quis fazer o meu som ter identidade, eu falei, poxa, o que eu vou escrever? Aí eu pedia música para compositores amigos, mas não conseguia, não conseguia traduzir isso da maneira que pudesse impactar. E eu falei, poxa, eu preciso escrever minhas próprias músicas. Eu só comecei a escrever para poder gravar. Não tem outra explicação. E aí escrevi... A primeira música que eu escrevi que foi vista foi Calma Amor. Aí o Tiago já era nosso amigo, foi no estúdio ver. Aí a gente, poxa, olha o som que a gente está gravando e tal. Aí ele, poxa, nessa música aí, Calma Amor. Eu falei, é, se a gente fizer ela em samba, tem problema eu levar? Eu falei, não, eu fiz para mim, mas eu quero que a música tenha que ir embora. Pelo amor de Deus. Ele, então eu vou levar. Levou, os caras aceitaram, tipo, puta, Dani, vai entrar. É uma música que nunca nem tocou na rádio. É verdade. Mas ela é uma música que ficou na cabeça de você. Qualquer pagode que tocar, a galera vai cantar até hoje. Não é aquela, o sucesso que foi plantado. Eu acho isso muito louco. Então a primeira coisa que foi vista de minha autoria, assim, lógico, eu já tinha escrito outras coisas, mas nunca com a intenção. Melhor eu ir mesmo. O Péricos também me pediu depois que eu já tinha gravado há dois anos antes. E o Tiago sempre me pergunta, pô, e aí, você baixa aqui, de repente? Eu falei, lógico, tem que ir embora. Entendeu? Eu só estou aqui para ser um ferramento, a gente é ferramenta. Não, e tu chegou numa música que merece um trecho grande aqui. Ela não vai passar de especial. Daqui a pouco a gente vai falar dessa música. Porque eu acredito que seja uma das grandes músicas dos últimos anos, assim, né? E a gente vai falar bastante dela. Olha, cada dia que passa eu acredito nisso, né? Porque ela se renove e ressurge, né? A gente estava falando agora há pouco, que eu estava com os meninos no Menos e a Mais, que a vida deles mudou muito em função dessa música, né? Então, assim, merece um parágrafo, um carinho especial. E falou do Exalta, e você participou do DVD do Exalta, não foi? Sim. Foi para a estrada, chegou a ir para a estrada com eles ou não? Sim. Não, estrada não, estrada não. É porque eu trabalhava com o Rô nessa época, ele estava em carreira solo. Só que aí eu conheci o Tiago, eu lembro que eles queriam fazer umas ondas de beck. E o Rodrigo, a gente conseguiu implantar isso. A gente estava até falando do Prateado aqui antes. O Prateado, o Rodrigo era uma das únicas pessoas que o Prateado deixava colocar uma gig que não fosse a dele escolhida. E uma dessas escolhas era os becks, vou, que era eu e que eu pudesse chamar para fazer. Porque eu já estava por esse lado de cantar, de trazer uma outra concepia. E aí o Tiago viu isso também, né? No trabalho do Rodrigo. Ele falou, Dani, vamos lá fazer esses becks, eu quero os becks igual do seu irmão que está rolando aqui. Vamos levar para o Exalta. E aí foi, aí chegou lá, eu já tinha o Rodrigo Oliveira. É, já tinha o Rodrigo Oliveira, o Moisés. Tá, isso foi no primeiro ali, no pagode do Exalta, no Cabral. Sim, sim. Depois no segundo eu consegui levar uma outra galera. Aí no terceiro a gente já foi cada vez mais tendo mais raiz no quarto. Eu gravei todos os álbuns. Mas só com essa intenção mesmo de levar uma identidade de uns becks diferentes na época. Calma Amor foi no pagode do Exalta, né? Eu acho que foi no pagode do Exalta, Calma Amor. Caramba. E assim, tu... Essa música encaixou também no pagode como outras também. Pretexto, né? Não, foi Ilha da Magia, não foi? Ilha da Magia. Eu acho que foi... Isso, 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 isso. É, Ilha da Magia. É, Ilha da Magia. Ilha da Magia, é. E assim, outra que encaixou muito. Pretexto também, que é uma que... Ela já foi direto pro Imagina, não foi? Ela já foi direto pro Imagina. E aí, essa aí foi... Essa é só você, não? É mim e do Tiago. Tu e ele, direto, né? É, a gente se encontrou num momento da nossa vida que a gente tinha um compromisso. Toda segunda-feira a gente tinha que escrever. E valeu a pena. Essa música foi engraçada. A gente fez pretexto. O Leandro Sapucaim me chamou. Ligou, pô. Aqui é o Leandro. Pô, que legal. Pô, e aí, meu? Pô, satisfação, vá lá. Ele, então, tô pegando Imagina de novo. Parece que ele já tinha produzido um tempo atrás. Sim. E eu preciso levar coisa nova. Preciso levar alguma coisa diferente. Eu tô vendo que os sons são diferentes e tal. Mas eu falei, poxa, obrigado. Eu nunca vejo dessa maneira. É o que eu te disse. Eu escrevo pra mim, mas sabe se é diferente? Ele, não, quero levar uma coisa nova, uma parada nova. Aí, legal. Eu falei, pô, tem duas músicas aqui. Mandei pretexto e você não tem noção. E saber que pensa em mim. Foram três aqui, do inicial. Você não tem noção. Acho que entrou mais em outro CD. Eu acho que foi no seguinte. Então, foi saber que pensa em mim e pretexto. Saber que pensa em mim e pretexto. É, foi isso. Depois você não tem noção quando já tinha dado certo. Aí, liguei pro Thiago e falei, Thiago, tem pretexto aqui. Ele, poxa, esse refrão é difícil pra caramba. Acho que vai ser bem complicado. Falei, não, eu já mandei. Eles quiseram. Ele sempre teve essa coisa. Eu gosto do Thiago porque ele tem uma coisa de fluidez de músicas que faz a coisa acontecer. E eu sou uma pessoa que quero deixar a coisa um pouco mais complicada. É aí que eu acho que a gente se dá super bem. Eu venho com umas coisas, ele vem facilitando. Eu venho com outras coisas, ele melhora. E aí a gente chega numa música maravilhosa. E ele falou, poxa, mas eu acho que esse refrão... Será isso, não, gente? Eu tô com o outro cabelo. Eu falei, mano, eles piraram. Eu acho que vai ser isso. Puta, piraram. Eu falei, piraram. Puta, foi um grande sucesso. Rolou pra caramba. Aí o Leandro, eu lembro, depois que a gente se encontrou no show, ele falou, puta, falei pra você que era o que faltava, falei que era isso. Falei, puta, feliz demais que foi com essa música. Mas foi nessa coisa também, de fazer algo diferente, de levar um monte de sonho.